Olá, vamos começar agora a revisão da aula sobre metabolismo de lipídios. Bom, a característica é que os lipídios possuem carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição. Mas diferente dos carboidratos, os lipídios possuem muito pouco oxigênio e isso traz uma característica dele ser hidrofóbico, ou seja, eles não se misturam com a água. Mas os lipídios acabam sendo solúveis em solventes orgânicos. E os lipídios possuem uma série de funções no nosso corpo, como por exemplo, energia. Os lipídios têm uma densidade energética maior que os carboidratos e as proteínas. Eles fornecem 1 grama de lipídios, fornecem 9 quilocalorias, mais que o dobro do carboidrato e proteína. Então, isso significa que no mesmo espaço que um lipídio, um carboidrato ou proteína ocupam, os lipídios fornecem muito mais energia. Então, é uma coisa, uma vantagem o corpo estocar a energia dessa forma, já que é mais energético. Os lipídios fazem parte da membrana celular, tanto da célula quanto das organelas. E isso também é uma coisa boa, já que o sangue, o meio extracelular e o meio intracelular, ele é praticamente todo polar. Então, essa membrana lipídica, ele impede que substâncias que estão fora da célula entre para dentro da célula e substâncias que estão dentro da célula saiam dessa célula. Porque se entrar muita substância, pode ocorrer a morte celular. E a mesma coisa se tiver saída em demaciada de substâncias, sem esse controle. Então, é importante, os lipídios recobrem as células e as organelas. Os lipídios fazem parte também da cadeia de transporte de elétrons, né? Ele faz parte da coenzima Q. Então, os lipídios, mais uma vez, participam, sendo substrato energético e também participam da cadeia de transporte de elétrons, participam da síntese de ATP. E também os lipídios são a base para uma série de hormônios no nosso corpo. Lembrando que o hormônio é uma coisa que controla o metabolismo. Uma coisa interessante, também uma coisa muito boa, os lipídios fazem parte disso. Bom, as estruturas, né, com os lipídios, a gente pode ter, então, os ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles possuem uma cadeia alifática não ramificada. E eles têm, no final, um grupamento carboxílico, né? Ou seja, eles têm uma cadeia alifática, uma cadeia muito grande de só carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. O carbono, nem o hidrogênio sozinho faz ponte de hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio sozinho não consegue se ligar. Então, acaba dando essa característica hidrofóbica. O grupamento carboxílico, né, aquele C dupla OH, que você tem na ponta do ácido graxo, ele dá a característica hidrofílica para a molécula. Então, ela consegue fazer essas pontes de hidrogênio. Então, quanto menor a cadeia do ácido graxo, mais solúvel em água ele tende a ser. Quanto maior a cadeia alifática, menos solúvel essa substância tende a ser em água e mais solúvel em compostos orgânicos. Os ácidos graxos podem ser classificados em saturados, quando eles não têm nenhuma insaturação. Eles não possuem nenhuma dupla ligação. Eles podem ser classificados em monoinsaturados, quando eles têm apenas uma insaturação, apenas uma dupla ligação. E podem ser poliinsaturados, que é quando eles têm de duas ou mais insaturações na molécula. Essas insaturações podem dar uma nova classificação aos ácidos graxos insaturados. Eles podem ser classificados em cis e trans. Cis é quando você tem um carbono que faz dupla ligação, né, então você tem dois carbonos fazendo dupla ligações. E os compostos que vêm depois desses carbonos, eles estão do mesmo lado da molécula. Então eles são cis. Quando eu tenho um, depois da dupla ligação entre esses dois carbonos, eu tenho lados opostos, eu tenho então a configuração do tipo trans. A gente já estudou isso na disciplina de composição de alimentos, inclusive a questão das vantagens e desvantagens de uma molécula ser cis ou trans na questão de empacotamento, ocupar espaço e tudo mais. E os ácidos graxos insaturados, eles podem ser classificados em delta ou ômega. Delta é quando a primeira insaturação da molécula ocorre a partir do grupamento carboxílico. E a molécula pode ser classificada como ômega quando a primeira insaturação da molécula acontece no grupamento metil, no grupamento CH3. Então, depende do livro que você está utilizando para estudar. Tem livros que usam ômega, tem livros que usam delta. Então é bom saber essa diferença para ajudar vocês a estudar. Agora, nutricionalmente, os ácidos graxos podem ser classificados em saturado, em essenciais e não essenciais. Aqueles não essenciais são aqueles que o nosso corpo sintetiza e os essenciais são aqueles que o nosso corpo não sintetiza. Nós temos, ao contrário dos aminoácidos, que nós temos nove tipos de aminoácidos essenciais, os ácidos graxos nós temos apenas dois essenciais. Nós temos o ácido graxo linolênico, que é também o ômega 3. Ele tem 18 carbonos e tem, em saturação, no terceiro carbono, ômega 3. E a gente tem um ácido linoleico. Então, linolênico ômega 3, linoleico ômega 6. Onde a primeira insaturação, ele acontece, então, no carbono 6, contando a partir do grupamento metil. Isso acontece porque os seres humanos, eles não têm as enzimas delta-12 e delta-15 de saturases. Isso significa que eles não conseguem, nós seres humanos não conseguimos, insaturar, colocar uma dupla ligação na molécula a partir do carbono delta-9. Então, a gente só consegue colocar a dupla ligação até o carbono delta-9. A partir do delta-9, o delta-12, o delta-15, a gente não consegue colocar essa insaturação. Então, esses ácidos graxos passam a ser, então, essenciais. Nós temos os triacilgliceróis. Os triacilgliceróis, eles são os ácidos graxos ligados num álcool, ou num triálcool, que é o glicerol. Então, o glicerol, ele é um triálcool, então ele consegue se ligar com um ácido graxo, e quando ele se liga com um ácido graxo, ele é um monoacilglicerol. Quando ele se liga a dois ácidos graxos, ele acaba sendo, então, um diacilglicerol. E quando ele é ligado a três ácidos graxos, ele é chamado, então, de triacilglicerol, que acaba sendo a molécula mais comum de se encontrar. A gente encontra muito pouco ácido graxo na forma livre nos alimentos e até no nosso corpo. Normalmente, os ácidos graxos estão na forma de triacilglicerol. A característica dos triacilgliceróis é que esses ácidos graxos podem ser três ácidos graxos iguais ou três ácidos graxos diferentes. Podem ser saturados, podem ser insaturados. Então, depende da molécula, depende da célula que está sintetizando, ela pode sintetizar, então, três ácidos graxos iguais ou três ácidos graxos diferentes. Nós temos os esteróis. Os esteróis, eles são moléculas que possuem quatro anéis. E a molécula mais famosa dos esteróis é o colesterol. O colesterol, os esteróis, eles são utilizados muito para a síntese de hormônio no nosso corpo. Então, a gente tem para fazer hormônio, a gente pode utilizar para fazer vitamina D, né? O colesterol, ele é utilizado para a síntese de vitamina D no nosso corpo. Ele também é colocado na membrana, porque o colesterol, ele dá uma certa firmeza à membrana, né? Não deixa ela muito maleável. Então, o que em quantidades corretas, isso é uma coisa boa. E é isso, né? Então, síntese de hormônio, vitamina D, membrana celular. Nós temos também os fosfolipídios, né? Que eles possuem um grupamento fosfato na molécula. Então, é um triacilglicerol, onde em vez de ter três ácidos graxos, ele tem dois ácidos graxos. E numa terceira ligação, você tem um grupamento fosfato ligado ali. Esse grupamento fosfato, ele dá uma característica polar à molécula. Então, os fosfolipídios, eles são anfifílicos. Eles conseguem se ligar tanto na água, ou substâncias polares, como substâncias apolares. Então, os fosfolipídios são utilizados para fazer essa ligação entre esses dois compostos, que normalmente não se misturam. Nós temos também os glicolipídios, né? Que eles têm carboidrato na sua estrutura. Pode ter glicose, pode ter galactose na sua composição, né? E normalmente os glicolipídios, eles funcionam, eles têm a função do nosso corpo de função estrutural. Eles fazem parte da massa branca do nosso cérebro. E também eles participam da síntese do sistema ABO do sangue, né? Então, para você fazer essa diferenciação entre sangue do tipo A, B ou O, né? Os glicolipídios participam ali nessa síntese desses elementos que diferem o sangue. Bom, em relação à digestão dos lipídios, né? A digestão dos triacilgliceróis, a digestão dos triacilgliceróis, ele começa pela boca, né? A gente tem, então, uma amilase... amilase não, perdão, uma lipase lingual, né? Então, embaixo da língua, a glândula serosa, ela se sintetiza e secreta essa lipase lingual. Só que essa lipase lingual, ela vai ter uma maior ação no estômago e não na boca, porque eu já comentei isso várias vezes, porque o alimento passa pouco tempo na boca. Então, essas lipases linguais vão ter maior ação no estômago. No estômago, o estômago também secreta uma enzima que ajuda na degradação, na digestão dos lipídios, que é chamada de lipase estomacal, né? E ambas essas lipases, tanto lingual quanto estomacal, elas têm relativa estabilidade ao ambiente do estômago, ao ambiente ácido do estômago. Cerca de 30% dos lipídios são digeridos no estômago, tanto pela lipase lingual quanto pela lipase estomacal. Essas duas enzimas, elas tendem a quebrar na posição SN3 do triacilglicerol, né? Então, só um trial com posição SN1, 2, 3, então ela quebra a ligação, a esterificação na posição SN3, gerando um ácido graxo livre mais um diacilglicerol. Os lipídios que não são digeridos no estômago, eles seguem o fluxo normal, então eles vão para o intestino. E no intestino, o pâncreas também sintetiza e secreta uma lipase. Essa lipase tem uma maior atividade do que a lipase lingual e estomacal, novamente por causa do ambiente. O ambiente do duodeno é muito mais propício, ele tem o pH mais propício, e também por causa dos sais biliares. Então, é no duodeno, onde tem a secreção tanto dos sais biliares como das enzimas. Há certa dificuldade de você fazer digestão de lipídios, porque as enzimas são proteínas, e as proteínas são hidrofílicas. Então, você precisa ter um mecanismo que ajude na digestão. E esse mecanismo, na verdade, são os sais biliares. Os sais biliares, ele tem a capacidade de formar uma gotícula de gordura que é grande e separar em várias pequenas. Lembrem que o ambiente da digestão, ele é um ambiente rico em água. Água e óleo, água e lipídios não se misturam. Então, os lipídios tendem a ficar agrupados em um glóbulo grande de gordura. Isso dificulta a ação tanto da lipase lingual quanto da estomacal. Por isso que no estômago acaba sendo uma digestão menor. Embora o próprio movimento do estômago, lá no antro, ajude a emulsificar. Mas é no dodeno, é no intestino, que tem a presença dos sais biliares que você tem um ambiente melhor para que ocorra a digestão. A lipase pancreática, ela é secretada na sua forma inativa. E na aula de proteína eu já expliquei, justamente que é para essa lipase, que não está armazenada na célula, não começar a degradar a própria célula. Então, ela é secretada na sua forma inativa. Ela precisa de uma outra substância para ser ativada. E essa substância é a colipase. A colipase, ela tem um sítio hidrofóbico, né, que vai ser exposto e vai se ligar ali na micela. Ali nos sais biliares e nos lipídios. E a lipase gruda na colipase, que está ligada ao lipídio, e aí sim faz essa quebra. Então, para ter essa digestão, eu preciso que a colipase se ligue ao lipídio e eu preciso que a lipase se ligue à colipase. E assim, a lipase, ela quebra, ela tem preferência em quebrar na posição SN1. Então, no lado oposto das lipases linguais estomacais. Então, ela primeiro quebra na posição SN1 e depois ela pode quebrar, então, na posição SN3, formando, então, um monoacilglicerol. Então, no final da digestão dos teracilgliceróis, eu vou ter ácido graxo livre e eu vou ter monoacilglicerol. Ah, em relação ao colesterol, né? O colesterol na dieta, ele está esterificado. Então, nós secretamos uma enzima que quebra essa ligação, liberando, né? A gente libera a enzima colesterol esterase, que quebra o colesterol esterificado, liberando, então, colesterol livre mais um ácido graxo. E em relação aos fosfolipídios, a gente tem a fosfolipase A2, que ela remove o ácido graxo do fosfolipídio. Então, aí eu tenho o ácido graxo mais a lisulicetina. E aí sim, eu tenho, então, a digestão dos lipídios, que é realizada no intestino. Bom, a questão da absorção, então, os lipídios digeridos, esses monoacilgliceróis, esses ácidos graxos livres, esses colesteróis que estão livres ou colesterol não esterificado, essas lisulicetinas, elas se agrupam em pequenas moléculas chamadas micelas. Então, você tem essas pequenas moléculas mais os sais biliares que ficam ali em volta, né? Então, formam esses pequenos glóbulos de gordura chamadas micelas. Essas micelas são relativamente solúveis por causa dos sais biliares para facilitar a absorção, né? E essas micelas têm um tamanho pequeno que elas conseguem penetrar pelas microvelocidades. E uma vez em contato com essas microvelocidades do enterócito, ela entra, então, por difusão. Então, os lipídios são absorvidos por difusão, menos os sais biliares. Então, só os lipídios entram para o enterócito, os sais biliares da micela seguem o intestino e vão ser absorvidos somente no hílio. É isso aí, difusão. Bom, uma vez dentro do enterócito, os ácidos graxos de cadeia curta, então até 12 carbonos, eles são ligados à albumina, lembra na aula de proteína, que é uma proteína de transporte, que transporta uma série de substâncias. Então, o enterócito liga os ácidos graxos de cadeia curta e cadeia média na albumina e lança no sangue portal e vai pela veia porta até o fígado. O colesterol e os fosfolipídios são reesterificados. Então, a gente vai ter o colesterol esterificado e a lisulicetina sendo transformada em fosfolipídio novamente. E os ácidos graxos de cadeia longa, eles são esterificados novamente no glicerol, formando o triacilglicerol novamente. Ali na aula eu deixei um esquema, um vídeo sobre o metabolismo das lipoproteínas que eu acredito que está bem didático. Então, eu vou passar um pouco mais rápido por essa parte porque o vídeo está mais didático. Então, não esqueça de voltar e assistir. E, claro, se tiver dúvida, deixa lá no local de dúvidas da aula. Então, tanto esses ácidos graxos, ou esses esteracilgliceróis, colesterol esterificado e os fosfolipídios, eles são integrados, então, ao quilomicron. Esse quilomicron tem a característica, então, de ter a apoproteína B48. E o quilomicron, ele é lançado no sistema linfático. Então, ácidos graxos de cadeia curta, liga a albumina, sistema portal, veia-porta. O quilomicron, que transporta triacilglicerol, colesterol esterificado e o fosfolipídio, que faz parte também do quilomicron, é pela via linfática. Bom, o quilomicron, ele vai entrar na corrente sanguínea e ele tem a característica de fazer transporte de lipídios exógenos, ou seja, lipídios dietéticos. Então, quem sintetiza o quilomicron é o enterócito. Lança lá para a via linfática, da via linfática, ele entra na circulação sanguínea e na circulação sanguínea, a HDL, ela fornece a APO-E e a APO-C2, o quilomicron. E isso é importante porque é a APO-C2 que vai identificar, vai ligar e vai ativar a lipase lipoproteica. E dessa forma, o quilomicron começa a fazer a distribuição de lipídios para o corpo, principalmente para o músculo e tecido adiposo. A lipase lipoproteica, ela é abundante tanto no músculo como no tecido adiposo. Então, a maioria dos lipídios, cerca de 80% dos lipídios dietéticos, eles vão para esses dois órgãos. Bom, conforme ela vai distribuindo esses triacilgliceróis, a molécula diminui de tamanho e a HDL retoma a APO-C2. Então, o quilomicron, ele diminui de tamanho, perde a APO-C2 e se transforma no quilomicron remanescente. Como não tem mais a APO-C2, ela não consegue distribuir, então, para as lipase lipoproteicas triacilgliceróis. Então, o quilomicron remanescente vai para o fígado. E tanto a APO-E como a APO-B48 serve como sinalização para os hepatócitos poderem, então, pegarem esse quilomicron. O quilomicron vai ser desfeito no fígado e o fígado vai utilizar esses lipídios. Ele pode utilizar para fazer sais biliares, então ele pega esse colesterol que não foi distribuído, pode fazer sais biliares, pode pegar esses ácidos graxos, triacilgliceróis, utilizar como energia ou pode colocar novamente numa outra lipoproteína para fazer transporte desses lipídios. Essa outra lipoproteína é a VLDL. Então, a VLDL, ela transporta lipídios, também transporta triacilgliceróis, colesterol livre, colesterol esterificado, só que é de lipídios endógenos. Então, o tecido adiposo, ele solta esses ácidos graxos na corrente sanguínea, o fígado capta e coloca ele no VLDL para ser distribuída para os tecidos. Mesma coisa o colesterol, mesma coisa as vitaminas lipossolúveis. Eu acabei não comentando, mas o quilomicron também distribui vitaminas lipossolúveis. A gente vai falar mais delas na aula de vitaminas. A VLDL também acaba fazendo transporte de vitaminas. A diferença da VLDL por quilomicron é que a VLDL é menor e ele tem uma apoproteína que é diferente, mas é igual, que é a A por 100, A por B100. A por B100 e A por B48, elas acabam reconhecendo os mesmos sinalizadores. Até a objetiva é diferente, mas a molécula é um pouco diferente, então acaba sendo diferente. Essa VLDL é lançada na corrente sanguínea e a HDL fornece a APO-E e a APO-C2 para a VLDL. Através da APO-C2 é que a VLDL faz distribuição de ácidos graxos para o corpo, igual que no micron. Bom, quando a VLDL distribui esse ácido graxo, ela vai diminuir de tamanho. Essa VLDL pode ser chamada de VLDL remanescente, igual que no micron. Só que essa VLDL remanescente tem um outro nome, ela é chamada de IDL. A IDL pode seguir por dois caminhos. Ela pode ir para o fígado e fazer, então, o transporte de volta desses lipídios para o fígado. O fígado vai destruir essa IDL, vai pegar esses ácidos graxos, colesterol e vai utilizar, ou vai incorporar novamente na VLDL para fazer distribuição. Ou essa IDL, ela pode perder a APO-E para a ADL e ela vai se transformar, então, na LDL. E, diferente dos outras lipoproteínas, a LDL não precisa da APO-C2, porque a LDL se liga a receptores específicos de LDL e toda a molécula é endocitada. Ela vai para dentro da célula que pegou essa LDL. Lembrem que o quilomicro é uma molécula relativamente rica em triacilgliceróis. A VLDL também é uma molécula relativamente rica em triacilgliceróis. Conforme ela distribui os triacilgliceróis, a concentração de colesterol vai aumentando. Não é que a quantidade aumenta, mas é questão de concentração. Então, você tem muito triacilgliceróis e você tem uma quantidade X de colesterol. Você vai distribuindo, 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 triacilgliceróis e chega uma hora que a concentração de colesterol vai ser maior. Que é, então, a questão da LDL. A LDL tem a função de distribuir colesterol para os tecidos que necessitam do colesterol, para fazer hormônio, colocar nas membranas, para dar rigidez, para fazer a vitamina D. Então, o colesterol é bem importante no metabolismo do corpo. O problema é que, normalmente, a gente come colesterol demais. Aí não é tão interessante. Bom, a última lipoproteína é a HDL. A HDL é a menor das lipoproteínas e ela tem uma má exporção proteica. Ela é rica em APO, ela tem várias APO-C2, APO-E, APO-A1, APO-A2. Ela tem várias proteínas na sua composição. O que a função da HDL é? Faz. A função da HDL é, primeiro, ela possui uma enzima chamada lecitina colesterol aciltransferase, ou L-CAT. A função dessa L-CAT é retirar colesterol que não está esterificado das células e ela esterifica com um ácido graxo presente no triacilglicerol que está dentro da HDL. Então, a APO-A1 ativa a L-CAT. A L-CAT, então, retira esse colesterol da célula, esterifica e esse colesterol esterificado fica dentro da HDL. Como o colesterol esterificado é muito apolar, ele tende a se agrupar na HDL no centro. Lembra que a HDL é cheia de proteína, ela é mais polar do que as outras lipoproteínas. Então, como não se mistura, o colesterol esterificado acaba ficando no centro da molécula. E essa HDL pode ir para dois caminhos. O primeiro caminho, ela pode ir para o fígado, ela ser desfeita, então esse colesterol esterificado que ela retirou dos tecidos vai para o fígado. E o fígado vai metabolizar, vai utilizar para fazer sais biliares, vai sintetizar para colocar em outras moléculas ou ela vai colocar na VLDL para fazer transporte novamente. Então, eu faço, então, o refluxo ou transporte reverso do colesterol. A LDL levou esse colesterol para os tecidos e a HDL retirou esse colesterol e voltou para o fígado. Outra função da HDL, outro metabolismo da HDL, é que ela tem uma outra molécula, que é uma proteína de transferência de colesterol esterificado, ou CETEP. Que a função dela é dar o colesterol esterificado que ela retirou dos tecidos para as outras lipoproteínas, para VLDL, IDL e para LDL. Em contrapartida, a CETEP faz uma troca, então, dá o colesterol em troca de triacilgliceróis. Esses triacilgliceróis é que vão ser utilizados, então, para retirar o ácido graxo, para esterificar o colesterol. Então, esse colesterol, ou essa HDL, vai para os tecidos para retirar o colesterol. Então, quando você tem esse segundo ciclo, esse uso da CETEP, ela pode ser vantajosa ou não. Porque se ela for vantajosa, se ela der esse colesterol esterificado para VLDL, por exemplo, e essa VLDL vai para o fígado, você está fazendo o transporte reverso do colesterol. Agora, se ele está dando esse colesterol esterificado para LDL, lembre que a LDL, ela vai para os tecidos e leva esse colesterol. Então, não é uma coisa muito boa. Então, por isso que quem já fez a disciplina de exames bioquímicos, ou quem estudou um pouquinho, já viu que você ter um nível de HDL alto, ele é interessante até certo ponto. Porque também ele pode fazer esse transporte de colesterol para os tecidos via LDL. Bom, os lipídios foram distribuídos. Então, o metabolismo dos lipídios no tecido adiposo é que no estado pós-prandial, é um ambiente que é rico em insulina. Então, você tem muita circulação de insulina, principalmente por causa do estímulo do carboidrato. Então, na refeição, pós-refeição, você tem insulina, para essa insulina ser captada pelo GLUT4. E a insulina também estimula uma série de outros receptores. Então, você acaba estimulando os adipóteses a fazer síntese de triacilgliceróides. Então, eles pegam o ácido graxo do quilomicron, da VLDL, e restrifica no triacilglicerol para armazenar esse triacilglicerol, armazenar energia. Você não vai utilizar energia no estado pós-prandial, porque você tem muita energia vindo da dieta, da sua alimentação. Então, você acaba utilizando glicose como substrato de energético e você acaba não utilizando gordura para isso. Outra coisa que a insulina faz, ela também estimula ou ajuda a estimular a lipase lipoproteica. Ou seja, estimula ainda mais a saída dos triacilgliceróides do quilomicron ou da VLDL. Então, distribuição desses ácidos graxos. Lembra que a maioria dos órgãos que pegam esses triacilgliceróides é o tecido adipóteses e o tecido muscular. Só que no estado de jejum já é ao contrário. É quando você já não tem muito carboidrato circulando. Então, você tem mais glucagon do que insulina. Então, o glucagon vai estimular, então, a lipólise, a quebra desse triacilglicerol, desse estoque de energia, para que esse ácido graxo possa ser utilizado como substrato energético. Então, você tem a liberação do ácido graxo pelo tecido adiposo. Ele vai ser ligado à albumina, vai para o sangue. Do sangue, você tem a captação do fígado. O fígado incorpora a VLDL para ser distribuído, então, para os órgãos, para captarem justamente porque você tem uma deficiência de glicose. Você tem uma menor quantidade de glicose. Então, você precisa tirar a energia dos lipídios e não dos carboidratos. O fígado, o metabolismo do lipídio no fígado. O fígado, já comentei, ele faz a síntese de sais biliares. Então, é importante para a questão da digestão dos lipídios. Eu preciso dos sais biliares. Esses sais biliares, eles podem ser feitos do colesterol vindo do quilomicron, ou seja, do colesterol dietético, ou do colesterol que veio trazido das outras lipoproteínas até o fígado. O fígado faz também lipoproteína, faz a VLDL. Então, a função é transporte de lipídios pelo corpo. O fígado, ele faz também lipídios a partir de precursores e dão lipídicos. Então, quando você tem uma dieta rica em carboidratos, por exemplo, o fígado vai pegar essa glicose e vai transformar, então, em lipídio. Então, essa glicose vai ser transformada em piruvato, que vai ser transformada em acetil-CoA. Esse excesso de acetil-CoA estimula, então, a lipogênese. Então, o fígado vai fazer, então, um ácido graxo a partir de resíduos ou de precursores não lipídicos. Um exemplo aqui, a questão da glicose. E os ácidos graxos de cadeia curta e ácidos graxos de cadeia média que o enterócito colocou na albumina, colocou no sangue portal, o fígado vai pegar esses ácidos graxos e vai utilizar como fonte energética, como substrato energético. Cerca de 50% da energia dos lipídios, da energia do fígado, acaba vindo também dos lipídios. Então, lembra que os lipídios utilizam muita proteína e também acabam utilizando bastante gordura como substrato energético e ele acaba usando um pouco mais o carboidrato como um estoque de energia para o corpo. Bom, os lipídios, eles têm função energética, como eu comentei, um grama de lipídio fornece 9 quilo calorias, então ela é bastante energética. E para que isso possa acontecer, o triacilucerol precisa ser hidrolisado, ele precisa ser separado, então o triacilglicerol acaba dando três ácidos graxos para obtenção de energia. Esse glicerol, ele acaba entrando na via glicolídica ou ele vai para a gliconeogênese. Depende do órgão, depende do status de energia que você precisa. Então, o glicerol, ele é transformado em glicerol fosfato pela glicerolquinase e essa glicose fosfato, ela pode, então, para a via glicolídica ou pode para a gliconeogênese. O ácido graxo, ele vai entrar na mitocôndria e para isso ele precisa, então, da ação da carnitina. Então, você tem duas carnitinas, uma na membrana exterior, ou outra na membrana interior, então, esse ácido graxo é incorporado na carnitina 1, né, carnitina palmiltransferase 1, que passa essa carnitina para a carnitina palmiltransferase 2, que, então, faz a entrada desse ácido graxo para dentro da mitocôndria. E aí, sim, essa mitocôndria vai fazer a beta-oxidação para obtenção de energia. Na falta de carboidrato, quando eu tenho excesso de acetil-CoA na mitocôndria, então, o fígado acaba utilizando esse excesso de acetil-CoA produzido aqui na beta-oxidação para a formação de corpos cetônicos, né, que a gente também vai falar um pouquinho aqui e vai falar também na aula de metabolismo ciclo jejum pós-alimentação de jejum. Os lipídios também, eles não são só ácidos graxos, né, a gente tem aqui, também os lipídios, a gente tem os eicosanoides, que é um grupo de moléculas que eles têm 20 carbonos na sua composição e eles são provenientes do ácido aracidônico. Então, a partir do ácido aracidônico, você tem a síntese das prostaglandinas. Dentre as prostaglandinas, a gente tem a síntese dos eicosenoides. Entre os eicosanoides, a gente tem as prostaglandinas e a função da prostaglandina é diminuição da pressão arterial. Ela também trabalha na diurese, na secreção gástrica, então funciona como um estimulante, uma espécie de hormônio na secreção gástrica. A prostaglandina estimula a movimentação da musculatura lisa, então estimula a musculatura lisa, e também ela está presente na inflamação, através da COX-1 e da COX-2, da ciclooxigenase. As prostaglandinas, como eu comentei, elas são similares ao hormônio. Dependendo da ação dela, ela vai ser similar ao hormônio. Por que ela não é um hormônio? Porque normalmente, por definição, o hormônio é sintetizado por uma célula, jogado no sangue para controlar uma outra célula. A prostaglandina, ela é sintetizada e controla a célula que ela está aqui a produziu. Então ela não vai para a corrente sanguínea controlar outra célula. Então ela não é bem um hormônio. Nós temos os tromboxanos. Os tromboxanos, normalmente, eles são antagonistas às prostaglandinas. Então tem a ação contrária, as prostaglandinas. E temos os leucotrienos. Os leucotrienos, eles atuam na contração do músculo respiratório. Então ali está na respiração. Na contração dos músculos cardíacos. E quando você tem choque anafilático, também foi encontrado leucotrienos ali. Então trabalha, de alguma forma, ali no choque anafilático. Bom, em relação ao controle do metabolismo de lipídios, ele depende muito, tem uma grande participação dos carboidratos ali. Isso acontece porque quando se consome um excesso de carboidrato, então todo o glicogênio hepático foi feito, todo o glicogênio muscular foi feito, ou seja, esses órgãos não conseguem mais armazenar carboidrato, os órgãos não têm uma necessidade tão grande de carboidrato, de glicose naquele momento, vai acontecer o seguinte. Então esse excesso de glicose, ele vai ser convertido em piruvato. O piruvato vai entrar na mitocôndria e na mitocôndria vai ser convertido em acetil-CoA. Lembrem da aula de bioquímica que o acetil-CoA não sai da mitocôndria, ele só entra, ele não consegue sair. Seguindo o ciclo de Krebs, esse acetil-CoA, ele vai ser convertido então em citrato. O citrato, sim, ele é permeável à membrana da mitocôndria, então ele vai para o citoplasma. No citoplasma, o excesso de citrato, ele estimula a enzima a quebrar esse citrato em oxaloacetato mais acetil-CoA. Então ele tem uma quebra, na verdade tem uma transformação, tem uma separação do citrato, então eu separo em oxaloacetato e acetil-CoA. Esse excesso de acetil-CoA no citoplasma vai inibir o transportador de piruvato, então eu paro de colocar esse piruvato para dentro da mitocôndria. O excesso de acetil-CoA, ele também estimula a enzima acetil-CoA carboxilase, que vocês viram lá na aula, é a enzima que começa a fazer síntese de ácidos graxos. Então ela vai converter o acetil-CoA em malonil-CoA e esse excesso de acetil-CoA, excesso de malonil-CoA no citoplasma, você estimula a enzima ácido graxo sintase, que aí sim vai fazer essa síntese de ácido graxo. Então realizando a lipogênese, então eu vou construir esse ácido graxo e esse ácido graxo vai ser armazenado principalmente no tecido adiposo. Agora, na falta de carboidrato, esses lipídios então vão ser utilizados para obtenção de energia. Então, como eu já expliquei, ele vai sair do tecido adiposo, vai para o fígado e vai ser convertido em acetil-CoA. Agora, se eu não tiver muito acetil-CoA, se eu tiver muito acetil-CoA e não tiver oxaloacetato para dar andamento ao ciclo de Krebs, aí esse excesso de acetil-CoA vai ser então transformado em corpos cetônicos. Então vai estar o metabolismo de corpos cetônicos. Se eu tenho muito acetil-CoA, mas tenho carboidrato, eu faço a beta-oxidação e sigo com o ciclo de Krebs, transporte, cadeia de transporte de elétrons, síntese de ATP. Agora, se eu não tenho ou eu tenho muito pouco carboidrato e eu também não tenho muito pouco oxaloacetato, isso vai para a síntese de corpos cetônicos. A gente vai falar mais sobre isso na aula, então, de metabolismo do estado do ciclo, alimentação e jejum, já que essa questão do equilíbrio de carboidrato e lipídio é que regula o metabolismo. Bom, espero ter ajudado um pouco aí nas dúvidas que vocês possam ter tido. Novamente, lembrando que essa aqui é uma aula de revisão, então ela não está totalmente detalhada. A aula que está, sim, na sala de aula virtual tem muito mais detalhes. Espero ter ajudado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não esqueçam de colocar lá naquela área própria para dúvidas. E bons estudos!